A festa do Padroeiro São Sebastião acontece todos os anos no mês de janeiro de 11 a 20. Desejo de fiéis de todo o município e outras localidades acompanham de perto este momento. Nossa reportagem esteve na véspera do dia 11 de janeiro para acompanhar a montagem e estruturas da festa do Padroeiro da cidade. Procuramos o padre da paróquia, ele não se encontrava. Um responsável falou com os repórteres Alisson Santos e Jonas Batista. Essa imagem se encontra na Capela de Santo Antônio, é a última parada, para de lá amanhã à tarde darmos início à festa de São Sebastião, com a procissão saindo da Capela de Santo Antônio para a Igreja Matriz. Aqui o padre abençoará os carros que vêm na procissão, moto, carro, e a gente hasteia as bandeiras para dar início à Santa Missa. Acredito que às sete horas da noite a gente esteja nesse momento de hasteamento das bandeiras. Como vai ser a programação aqui na paróquia, do dia 11 a dia 20 de janeiro? Todos os dias nós teremos um padre que virá celebrar conosco, né? Todos os dias. Então, do dia 11, que é a abertura, até o dia 20, todos os dias, de sete e meia da noite, teremos missa aqui na Igreja Matriz de sete horas da manhã nos domingos. Com exceção do próximo domingo, que é a missa dos doentes e dos enfermos, que será realizada às oito horas da manhã. Oito mil pessoas na procissão. Esse ano a gente aguarda que seja em torno de dez mil pessoas que estarão presentes na procissão. Como o clima para alguns é de festa, para outros é muito trabalho, explica alguns comerciantes. Está sendo ótimo, né? Então estamos armando hoje a barraca, começa amanhã dia 11, vai até o dia 20, e se der certo vai até o dia 22, até o domingo. Vocês chegaram hoje pela manhã? É. Chegaram hoje pela manhã. Como estão sendo as expectativas para esse evento aqui na Lagoa de Roça? Tudo espera de ser bom esse ano, né? Apesar da crise, né? O Brasil todo está enfrentando, mas com tudo isso, está tudo para ser uma fecha boa, expectativa boa. Está sendo boa, né? Normal, né? Da mesma forma que todos os anos anti-armo. Mudou só um pouquinho o local, mas diferença pouca, perfeitamente. Chegaram hoje pela manhã aqui na Lagoa de Roça? Chegamos hoje de manhã. Quais as expectativas para a festa do Padre Olho aqui na Lagoa de Roça esse ano? Esse ano, não sei ainda. Eu sei que o ano passado foi razoável, né? Razoável. Apuraram o que tinha, apuraram, como foi? É, justamente, deu para sobrar alguma coisa da despesa, né? Foi razoável a festa. Esperamos que esse ano seja melhor, né? Melhor. Com certeza. Tem tudo para ser melhor, né? Exatamente. Vamos ver. Esperar com a fé de Deus para ver se dá certo. Ok? O vivo mostra de perto tudo o que acontece nesses 11 dias de festa aqui na cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça. Jonas Batista falando de Lagoa de Roça para a programação de Olho na Notícia.